Meus colegas, bom dia. Eu vim mais uma vez fazer esse vídeo aqui para comunicar a todos a quem possa interessar o que diz o artigo 550 do Código de Processo Civil. Aquele que afirmar ser titular de direito, ou seja, o filiado do sindicato, de exigir contas requererá a citação do réu para que preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Repetindo de forma mais, aquele que afirmar ser titular de direito de exigir contas requererá a citação do réu para que preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. O autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade se existirem. Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10 do título 1 deste livro. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica com referência expressa ao lançamento do questionado. Em curtas palavras, a parte legitimada para poder exigir do sindicato a ação de prestação de contas será exatamente o filiado. Graças a Deus eu já tenho alguns filiados interessados em solicitar judicialmente a prestação de contas. Não há nada de ilegal que um filiado tome ciência de como o seu recurso, a sua ajuda ao sindicato, a sua contribuição está sendo gasta. E aí, desta forma, vem outra colocação. É veraz, é verdadeira a informação de que o sindicato paga um milhão de reais a um escritório de advocacia, tendo o sindicato um setor jurídico, um departamento jurídico com advogados para atender justamente as demandas dos sindicalizados. Se paga esse um milhão, é possível comunicar à Receita Federal que este escritório de advocacia recebe um milhão de reais do sindicato? O sindicato emite recibo desse um milhão de reais? Melhor dizendo, o sindicato recebe comprovação de que paga esse um milhão de reais? O escritório de advocacia passa o recibo ao sindicato? Então, meus nobres colegas sindicalizados, ou vocês se preocupam efetivamente de que forma está sendo gasto o dinheiro da sua contribuição? Ou você entende que você não está recebendo nenhum dos seus direitos que deveriam ser conquistados, devolvidos e subtraídos pelo governo do Estado, que é o governo do PT. Os sindicatos estão claramente, evidentemente, andando pari-passo com o governo do PT. E não se trata de convicção ideológica, não se trata de posição político-partidária, mas se trata de que eu, como aposentado, estou sofrendo. Se os senhores quiserem, eu me levanto agora e vou mostrar exatamente como está a minha geladeira hoje na sexta-feira, vazia. O meu cartão de crédito estourado, a minha conta corrente negativada. Como eu, muitos, quase 100% dos aposentados devem estar nessa situação. Então, ou se dá um basta e força o sindicato a realmente brigar por nossos direitos, ou para que precisamos de sindicatos? Para que? Para sustentar a vida boa que eles levam, diretores ganhando quatro salários mínimos, diárias vultuosas, hospedagens caríssimas, passagens de ônibus e avião muito caras. Chega dessas despesas. Chega dessas despesas. Porque com quatro milhões ao mês, com essa ação dos funcionários, que de fato precisam receber porque trabalham e não tem culpa, são remunerados para isso. Isso a menos que todos que trabalham lá sejam afiliados, apadrinhados, parentes dos donos do sindicato, dos diretores dos sindicatos. Então, aí realmente não se justifica sustentar o familiar que está trabalhando para o sindicato, recebendo e dando despesa, despesa a essa bancada pelos associados. Fica o registro porque as providências vão ser adotadas. Não tem coisa pior do que ver um colega se enforcar ou acabar com a própria vida com uma arma na cabeça. Não tem coisa pior, não tem coisa mais dolorosa para uma família. Do que saber que termina-se uma vida desse jeito. Por conta de dívidas, por conta de falta do que comer, da falta do pão em casa, da falta dos recursos. Chega presidente do Tribunal de Justiça. Chega presidente de sindicatos. Os sindicatos foram criados para brigar contra o patrão, não para favorecer o patrão. Fazer jogo de colunho com o patrão. Ah, estamos preocupados com o aposentado. Não tá, não. Vocês não estão preocupados com o aposentado, não. Vocês estão um pouco se lixando com o aposentado. Tá? Só que vocês se esqueceram que aposentado dá quase metade do que vocês arrecadam. E a maioria dos aposentados estão, ó, pulando fora do barco. Porque não são utilizados para nada, não é? Não servem para nada. São objetos de despejo. Pra que se preocupar com aposentado? Então, pra que vocês querem dinheiro de aposentado? Se virem com o dinheiro dos ativos. Daqueles que estão na ativa. Nós, aposentados, vamos aprender a andar com nossas próprias pernas. Chega! Chega! De ser iludido por sindicatos.